Música Há um hectare e meio de produção agrícola em meio a cidade Essa é uma das poucas hortas cultivadas na capital amazonense Daqui saem produtos fresquinhos e acessíveis Que chegam a 10 supermercados e hortifrutis da região Número considerado baixo Igor é um dos sócios da produção e conta os desafios que enfrenta Para manter a horta no perímetro urbano A maior dificuldade é a exportação Exportação que agora no cujo da pandemia caiu muito Geralmente a gente tem que batalhar muito aqui E se para o produtor da capital com pequenas plantações já é difícil Imagina para os donos de grandes produções no interior Nesse período de cheia a vásia toda está alagada Então hoje cheiro verde chegou aqui umas duas semanas atrás a 15 reais o máximo Quando na verdade era isso aqui você compra 2 reais, 3 reais no máximo Um levantamento do sindicato dos feirantes do estado do Amazonas Aponta que cerca de 80% dos produtos hortifrutis grangeiros Para consumo local são importados de outros estados Minas Gerais, Santa Catarina, São Paulo, Goiânia E com isso acaba aumentando o valor que chega para a gente Aumentando para a gente repassar para o consumidor final Com isso os produtos em geral se tornam mais caros e inacessíveis para a maior parte da população Infelizmente a gente não tem ainda produção em quantidade suficiente para atender a demanda da nossa cidade Com isso é imperativo a trazer esse produto de fora E aí você vê o custo de frete, a questão da demora Então tudo isso vai impactar no preço final Que é justamente no momento que você está fazendo a sua feira que você percebe isso E um agravante esse ano tem sido a cheia histórica Que trouxe ainda mais impactos aos produtores A cheia desse ano já causou prejuízos de 165 milhões de reais até maio deste ano Além disso os produtores agrícolas também enfrentam problemas fora da sazonalidade Como a dificuldade de escoamento de produtos e a burocracia para plantar na região A burocracia é muito grande para você tirar um documento Passa anos e anos para ele conseguir uma carteira do produtor para comprar o insumo mais barato Veneno, adubo, são coisas muito difíceis de comprar Que para o produtor pequeno ele não consegue Porque ele não consegue tirar uma carteira de produtor porque a burocracia não deixa De um lado os produtores reclamam da falta de incentivo por parte da gestão pública E do outro o governo alega implantação de programas e planejamentos Para o desenvolvimento do segmento na região Nós temos tecnologias que permitem a produção de alimentos com sustentabilidade E é isso que o plano safra do governo do estado, o programa Agro Amazonas Prevê o desenvolvimento de cadeias como a castanha, como o guaraná, como o açaí, como a piscicultura Ainda de acordo com o secretário de produção rural do estado Até 2022 o governo deve investir um bilhão no setor O nosso governo, de forma acertada, criou o programa Agro Amazonas E recentemente lançamos o plano safra bianual Com recorde de recursos colocados à disposição para a interiorização do desenvolvimento econômico Da ordem de um bilhão de reais Mas, enquanto esse incentivo não reflete na produção local Ou na baixa dos preços O consumidor deve buscar alternativas para economizar nas compras O supermercado tem ar-condicionado, tem estacionamento Tem toda uma segurança ali envolvida naquele assunto Só que você paga por isso Está embutido no preço final Já nas feiras você não encontra nada disso Mas, em função da economia que você pode encontrar Vale a pena você se programar e ir para as feiras fazer as suas compras Gostou do vídeo? Vem ver mais o nosso canal Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações E aí E aí Obrigado.